Hoje vamos fazer a troca da tela do Mi 8 Lite. Antes do teste, se você chegou aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe também aquele like, porque isso me motiva a criar mais conteúdo como esse aqui para ajudar vocês. Bom pessoal, sem enrolação, eu vou usar aqui uma estação de retrabalho para aquecer a tampa traseira. Mas você pode utilizar um soprador de cabelo, qualquer coisa desse tipo. Pessoal, eu vou fazendo sempre em ciclo, tá? Se você for utilizar um soprador de cabelo, às vezes é até mais fácil. Pessoal, se aqueceu bastante aí, geralmente eu venho com estilete e levanto um pouco, né? Para depois conseguir penetrar o cartão aí. Se aqueceu. Se aqueceu. Vamos lá. Aqui pessoal, o segredo é você aquecer e ir sempre cortando a cola, fazendo esse movimento para um lado e para o outro, nada de tentar levantar, se você tentar levantar você quebra a tampa, tá? Meio que você vai cortando a cola. Esse tipo de serviço aqui exige paciência. Mas, uma vez aquecido, isso aqui está bem fácil, né? Dá para ver o que ele solta aí. Bem fácil. Vamos lá. Bom, levantou. Você levanta com cuidado para ver que lado está a biometria. O conector da biometria fica aqui do lado, no mesmo lado das câmeras aqui, ó. Você pode levantar. E já vamos desconectar. Como vocês podem ver aí, a cola é só na borda aqui, ó. E agora vamos remover os parafusos. Observe que aqui na parte de cima aqui tem três parafusos mais escuros, né? Então, marquem isso, coloque separado, provavelmente eles são diferentes. Então, removemos a tampa, agora vamos desconectar aqui a bateria. E vamos remover a bateria. Pessoal, essa bateria aqui tem esse sistema de cola que a gente pode puxar. Igual do iPhone, né? Você começa puxando bem devagar assim, ó. Então, vamos lá. Pronto, pessoal. Às vezes, depender da idade do aparelho, né? Do quanto calor o aparelho já tomou, essa fita ela vai quebrar, pessoal. Mesmo que você puxa com cuidado, ela vai quebrar. E aí não tem jeito. Você vai ter que vir com a alavanca aí, tentar levantar. Aproxou o outro lado aqui, ele... Eu acho que alguém já tinha tentado abrir, né? Porque ele não estava com a ponta aqui exposta, eu não sei se foi problema, né? Na hora que montaram aqui, sei lá. Mas, geralmente, vem com as duas pontas aqui. Esse aqui só tinha a ponta de um lado. Eu também não sei se esse modelo é assim mesmo, viu? Pronto, agora vamos... Desconectar a tela. E antes eu vou testar essa tela aqui pra gente ver se está funcionando certinho. Preste atenção na hora de plugar a tela aqui, tá, pessoal? Que a gente trabalha com a tela com a posição invertida. Então, você observa que lá está o flex pra você não encaixar errado. Tem foto do cliente aqui. Está funcionando. Então, vamos desligar novamente. E agora vamos aquecer a tela pra gente poder remover. Ela é removida. Vamos remover aqui a proteção do auricular. Doii. Tem foto do ritor. E agora vamos remover todo o resto de cola. Pronto galera, removeu toda a cola aí, agora vamos aplicar a cola na tela nova. Bom pessoal, aqui como eu vou utilizar a cola preta, eu vou passar só nessa borda aqui da tela e já vou aplicar no lugar, mas se você for utilizar a cola branca aí, essa cola aqui, passa nas duas superfícies, passa na tela e passa na carcaça também. Geralmente quando eu uso essa cola preta aqui eu passo um pouco rápido e já aplico ela no lugar aqui e ela não descola. Cuidado pessoal para não passar cola aqui em cima dessas bolinhas que tem aqui transparente, que isso aqui é o sensor de aproximação, o LED da câmera frontal, o sensor de proximidade. Eu vou passar um pouco aqui, eu falei que não ia passar, mas eu vou passar porque eu acabei demorando um pouco. Aquela cola do tubo menor pessoal, ela é melhor para fazer isso aqui, a ponta é mais fina né. Olha pessoal, cuidado tá, o resto de capo de vidro aqui ó, eu acabei de ver um caquinho de vidro aqui, senão você acaba quebrando a tela na hora de colocar no lugar. aqui não tem segredo só, encaixado, encaixado. Pronto pessoal, colamos a tela aí, agora vamos voltar a bateria. Vamos testar mais uma vez, o aparelho já ligou, vamos colocar a tampa, lembre do detalhe dos três primeiros parafusos aqui, que são maiores e são escuros, né pessoal. Pronto, voltamos todos os parafusos, agora é só tirar um pouco do excesso aqui de cola pessoal, dessas bolinhas que ficam, não há necessidade de remover todo o adesivo, mas aquela parte que ficou rugada você remove para não dificultar aí a colagem. passa cola só onde já tinha cola, tá, nada de ficar enchendo a tampa de cola, também não precisa passar muito. aqui eu tô usando a cola B7000 para colar a tampa eu acho melhor né, que a gente tem mais tempo aí para aplicar, para trabalhar, aplicou aí, aguarde um pouco né, vamos colocar aqui ó, lugar biometria, aqui ó, a tela funcionando, agora é só colocar as borrachinhas aqui. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado, se esse vídeo foi útil para você, deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal e nos ajuda a manter o nosso trabalho. Valeu, fui e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!